O sonho da nossa família é uma festa de aniversário. Vamos montar um coprinho para juntar dinheiro até lá. O sonho da nossa família é uma festa de aniversário. E vocês, qual o sonho da sua família? Que tal inventar um coprinho usando os materiais que tem em casa? Solte a criatividade e mãos à obra. O sonho da nossa família. O sonho da nossa família.